Cristina, desde que hora? É, Ana Cristina Faris. Como foi que você já tinha a criança? Ela começou a chorar de duas a três horas, se eu não me engano, da manhã, foi, da manhã. E que dia? Segunda-feira, foi, segunda-feira. Aí, ele pegou ela, ele pegou ela, ela chorando, né, ele pegou ela da cama, ela começou a se desesperar, a chorar, a chorar, aí, levou ela lá pra cozinha, lá pra cozinha. Aí, como levou ela lá pra cozinha, aí, eu escutei só as pancadas, só as pancadas, só as pancadas dele e nela, né, e ela chorando, e ela continuava chorando, e ela não se calava de jeito nenhum. E a senhora tava onde? Aí, eu tava no quarto, eu disse assim, eu disse assim, não faz isso, que tu vai matar minha filha, não faz isso. Isso é para que horas? Aí, ele pegou, de duas a três horas. Quem foi que eu trouxe a criança, né, não é? Hã? Quem foi que eu trouxe a criança? Ele, não, eu fui junto com ele, foi, eu fui junto com ele, aí, ele pegou e me deixou lá, lá fora dos matos, fora dos matos, naquela cercancinha, com a bicicleta. Aí, ele pegou e entrou. Aí, quando ele entrou, ele custou. Só que eu não, eu, eu... E aí, eu... E aí, eu...